Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, bombom de brigadeiro duplo. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita, para o brigadeiro branco, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, e uma caixa de leite condensado. Para o chocolate escuro, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, e uma caixa de leite condensado. Vamos usar também granulado de chocolate à vontade, 400 gramos de cobertura fracionada de chocolate, nós vamos dissolvê-lo em banho-maria, e papel manteiga para forrar a forma ou o recipiente em que nós vamos colocar os nossos bombons. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo apagado, nós vamos colocar o leite condensado, as 3 colheres de sopa de chocolate em pó, colheres bem cheias, e a colher de sopa de manteiga. Vamos misturar. Agora nós ligamos o fogo e deixamos ele baixo até terminarmos o nosso brigadeiro. Agora nós vamos mexer aqui, sem parar, até soltar do fundo da panela. Tem que ficar bem consistente. Nós mexemos com essa colher de madeira, que ela facilita muito, e ajuda para não queimar o nosso brigadeiro. Nós não podemos parar de mexer. Continua no fogo baixo. Essa é a parte mais importante da receita, a consistência do nosso brigadeiro. Aqui, gente, tem que ficar nesse ponto assim, bem consistente, para poder enrolar e ficar do jeito que nós queremos. Agora nós apagamos o fogo. Nós untamos um prato com a manteiga ou margarina. Não pode esquecer, não, tá, gente? Senão vai agarrar. E vamos despejar o nosso brigadeiro nesse prato. Agora, enquanto nós vamos fazer o brigadeiro branco, nós vamos deixar aqui em temperatura ambiente, para esfriar. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar a manteiga ou margarina, e as três colheres de sopa de leite em pó. Nós podemos usar o fuê, ou o batedor de claras, não sei como vocês chamem em sua região, para facilitar misturar. Agora, nós vamos levar ao fogo baixo, até soltar do fundo da panela. Demora de 5 a 10 minutos. Depende da chama do seu fogão. O tempo de cozimento dessa receita aqui, depende muito do sucesso, da consistência do brigadeiro. Então, nós vamos deixar aqui no fogo baixo, até soltar do fundo da panela. Aqui, gente, já está soltando do fundo da panela, olha. Nessa consistência aqui, que nós apagamos o fogo. É muito importante, porque se ela estiver mole, ela não enrola. Tem que estar assim, e não podemos deixar queimar. Agora, num prato untado com manteiga ou margarina, nós vamos despejar o nosso brigadeiro branco. É muito importante untar o prato, para não agarrar. Agora, nós vamos deixar esfriar, em temperatura ambiente. Aqui, gente, depois que ele esfria, ele fica bem consistente, porque nós deixamos cozinhar bem. Mas, se você for fazer num dia de muito calor, e demorar a ficar nessa consistência, você deixa apenas 15 minutos na geladeira. Não mais do que isso, tá, gente? 15 minutos só, para ele adquirir essa consistência. Para facilitar, nós vamos fazendo assim, com uma colher de café, nós vamos pegando as porções. Vamos colocando assim no prato, depois nós enrolamos. E para você parar, enrolar, depois pegar na colher de novo, enrolar, toma mais tempo, deixamos no prato à parte. Depois, enrolamos todas de uma vez. Agora, nós vamos dar uma parada, porque já encheu esse prato aqui. Vamos reservar esse daqui, que depois nós vamos continuar. O calor das nossas mãos, faz o chocolate derreter. Por isso é bom fazer essa receita, em tempos frios, ou então de manhã, ou à noite. Então, nós pegamos uma porção, e vamos fazer as bolinhas, olha. E vamos colocando aqui. E pegamos uma segunda porção. Olha aqui, gente, como que rende. Agora, enquanto nós terminamos a segunda parte do nosso brigadeiro, nós vamos deixar esse aqui na geladeira, porque hoje está muito quente aqui em nossa região. Para não ficar toda hora pegando o brigadeiro, enrolando, pegando na colher, nós já vamos diretamente pegar pequenas porções assim, e colocar no prato. Do mesmo modo, como nós fizemos com outro chocolate. Nós vamos reservar essa parte aqui, depois nós continuamos. Em uma panela, nós vamos despejar o nosso chocolate. Nós falamos chocolate, mas é uma cobertura de chocolate, tá, gente? Nós ficamos em pedaços menores, para facilitar derreter no banho-maria. Em uma panela, nós vamos colocar uma água para ferver. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos essa panela maior onde está o chocolate. A panela que está por baixo tem que ser menor do que a de cima, para evitar que borbulhas subam até o chocolate. já está começando a derreter, olha. Aqui, gente, derreteu sozinho, só com o vapor da água quente que estava na panela de baixo. Agora, com o pano limpo, umedecido, nós colocamos o chocolate branco nas mãos. abrimos ele assim um pouquinho, colocamos o chocolate preto e enrolamos assim. Nós enrolamos o chocolate branco e o chocolate escuro. Fazemos assim, uma bolinha. Aqui, como que fica, gente? Pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá? Porque não é para vender, esse aqui é caseiro, mas se for para vender, tem que ser tamanho padronizado. A seguir, nós banhamos na cobertura de chocolate. Nós deixamos escorrer bem e agora nós jogamos o chocolate granulado. Olha como ele fica. Mas nós não vamos colocar diretamente nas forminhas, não. Ele está muito úmido. Nós vamos deixar aqui, nesse papel manteiga. Vamos fazer assim agora com todos eles. Então, nós terminamos de passar no brigadeiro os nossos bombons. Agora, nós vamos deixar esfriar um pouquinho em temperatura ambiente, que por causa de ter passado na calda, eles estão um pouco moles ainda. Alguns já estão consistentes, mas esses últimos que nós fizemos agora estão um pouquinho moles. Então, nós vamos aguardar uns 20 minutos em temperatura ambiente, para eles ficarem no ponto que nós queremos. Olha como ficaram bonitos os nossos bombons, gente. Podemos colocar assim numa travessa, ou se for para enfeitar uma mesa, nós colocamos assim, em forminhas. Fizemos em tamanhos variados, porque é caseiro. Se for para vender, tem que ser o tamanho padronizado. Brigadeiro branco, brigadeiro mais escuro, a cobertura de chocolate por fora e o granulado. Muito gostosa essa receita. Então, essa é a nossa receita de hoje. Bombom brigadeiro duplo. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br Peço para vocês se inscreverem e dêem um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.